Quando a gente começou a trabalhar sobre este projeto, tinha pessoas que me falavam, ah, mas Cristiano, já vimos muitos filmes sobre mulheres, mas ainda já discutimos sobre este assunto. Mas não é assim, porque no momento que uma discussão para, a voz para, automaticamente se dá espaço à narrativa alternativa. E é assim que funciona. Então, entre uma sociedade, a gente tem que continuar a refletir sobre alguns assuntos, senão os outros vão puxar as suas ideias. E agora, não é só em Afganistão que as mulheres são brutalizadas. Por exemplo, no Brasil, é um problema que ainda é muito forte, em muitas partes da sociedade. Tem movimentos culturais, agora nos Estados Unidos, nós temos, de direita, de conservativa, que pensam de voltar atrás, não ir para frente, voltar atrás. Isso é alguma coisa que nós, como criativos, temos que sempre ter na cabeça.